Oi gente, meus queridos araricos do Brasil e do mundo, olha o Claudinho aqui mais uma vez para o nosso canal Hoje tem um vídeo bem especial para as pessoas que gostam de orquídeas A gente vai ensinar nesse vídeo como plantar ou replantar a orquídea terrestre chamada de grapete Mas ela é conhecida por esse nome, grapete, mas o nome científico dele não é essa O nome científico dela é espatoglotes, que são mais de 40 tipos de espécies É um gênero grande que cresce muito fácil, né? A sol pleno, gosta de sol, por isso que muita gente perde porque tem medo de colocá-la no sol Ela é de fácil cultivo terrestre, cresce em rocha, na terra A gente vai mostrar agora porque eu estou com uma que está precisando, está lindo A minha mãe vai participar do vídeo hoje, viu? Então ela está mostrando os catacetos que vieram de Santa Catarina que está florindo Bom, mas a história da orquídea espatoglotes, que é um gênero com mais de 40 tipos de espécies Um gênero importante, terrestre, que linda Mas não se preocupe porque ela vai bem em cascas, em madeira, em rocha, nessa mistura maravilhosa Fica ligadinho com a gente, antecurte os vídeos, todos os vídeos, compartilha para os amigos Se inscreva no nosso canal Bom, eu me chamo Cláudio Silva, falo diretamente de Marciola Gozzi E sempre que apareço, eu apareço, olha para aqui que luxo Com muitas orquídeas Vou mostrar agora a minha mãe, essa é a minha mãe, Dona Anete Oi Dos vídeos Ela participava mais Agora, olha, fica do lado, mãe, do cirtopódio Ah, que luxo de cirtopódio, né mãe? Lindo Pois é, hoje a gente vai mostrar de uma forma bem simples Como fazer o replante dessa orquídea aqui Olha Que luxo Tá florida, mãe Que linda Olha para aqui, deixa eu girar Ó Ô mãe, olha se ela tem cheiro, perfume Parietária, não vai tirar não Hum Tá cheirando, mãe? Ela não tá cheirando não Eu cheirei ontem, ela tem um cheiro de uva Ela tem um cheiro de uva Porque as espatoglotes Tem ela em vários tons, né? Tem ela amarela Eu tenho amarelinha, tá aqui Tem amarelinha A gente vendeu uma outra parte todinha daqui Para uma cliente Aí foi Aí ficou essa da amarela, mesclada Essa é a aplicata Por que eu sei que ela é aplicata? Porque as folhas são mais finas Aí tem aplicata, lilás, branco Mesclado com amarelo Mesclado com rosa São 40 tipos Essa é a unguiculata Espatoglotes unguiculata Ela dá assim A cor é bem intensa Cheirosa, maravilhosa Só gente que ela não cheira toda hora, não Tem um momento certo Tem a hora dela cheirar De cheirar, não é mãe? E ela não é uma planta de difícil cultivo, não Ela é uma planta de fácil cultivo A minha mãe mostrou a parietária Que é esse matinho que cresce Tem outro ali Tem outro ali Olha pra isso Ele tá virado É Então a gente deixa Porque eu acabei descobrindo Com um veterinário Que isso tira As pedras de sais dos rins Do trato urinário Isso é muito bom fazendo chá Então eu tô deixando aqui Porque como eu perdi um gato Fiquei com medo Bom, olha como ela cresce Ela não gosta de ficar muito molhada, não A gente só pode molhar ela Quando o substrato tá totalmente seco, né? Esse é um dos segredos Porque ela apodrece Ela é acostumada a viver em brejos Em rio Em lagedos Assim, gente No seco E levando muito sol Agora a floração dela demora muito Uma vez que ela começa com a floração Ela não para nunca mais, ó Termina uma Inicia a outra Vamos mostrar agora Bom, mostra a faca, mãe Deixa eu botar o balde no chão É, ó Ela vai fazer tudo no chão Que ela só gosta de fazer no chão A faca Olha a faca, viu? Pra cortar a língua dos invejosos E que fala mal da gente É, não, gente Tô brincando Eu vou botar aqui, ó Pra cortar a língua de ninguém, não Ó Eu tinha esses dois vasos Tá vendo, ó Eu tinha esses dois vasos E ela Porque tá tão feia Nesse pote de margarina Tudo aqui é muito padronizado Tudo em vasos De cerâmica De barro Gente, ó Não tem um não Porque a gente vai arrumando Vai se organizando Ó Ela começando Tá vendo, ó Ela gosta Ela sempre me ajuda Então essa é a Dona Anete Minha mãe Que ajuda a fazer os plantios Na ida da Jadilog Pra levar as coisas dos araricos Ela me ajuda nos sorteios Nas rifas E também nos plantios Nas regas das plantas Ó ela tirando, ó Tá vendo como é que ela tira? Mãe, essa não é a terra mais solta Com areia, não é? É, essa daqui é Mas eu vou botar nelas também Vai misturar Minha mãe vai misturar, ó Ela sempre Vou cortar pra não cortar a plantinha O matinho É Ela vai dividir Porque como tem muita raiz Tá vendo ela dividindo, ó Tem muita raiz com cuidado Ó, ela já dividiu Abriu no meio Porque eu pedi pra ela fazer assim Pra mim Repare Agora vamos ver Ó Ó Essa outra terra Tá um pouco mais molhada, né mãe? Tá Ó Mas olha os furos Mostra os furos Espera aí Vou desentupir Ó, os furos de um vaso Ele tá molhado demais, né? É, aí não pode Porque é Esse vaso Ele era de uma outra plantinha Que gostava de mais umidade Mas a gente vai aproveitar agora Para as espatoglotes Vai passar um tempo Pra você olhar Pronto, ó Aí a gente separando Quer ver o furo? Ó, tá vendo quatro furos grandes Ó, pronto Tá abrindo mais Que é pra ter mais vazão Pronto Já dá pra começar Já dá pra plantar Pra começar a plantar Eu não quero não Junte com a do balde Tem terra no balde, viu? É que eu vou misturar aqui Ó Porque a terra do baldezinho Tá mais sequinha Tá mais adubada, né? E mais adubada Isso mesmo, ó Aí agora ela mistura Com a terra mais úmida Acho que já dá, mãe Pra colocar a planta Ela gosta sempre de deixar Na parte mais de cima Pra não ficar tão molhada Ó Essa daqui vem pra aqui Pronto Nunca tem que ficar Totalmente pra baixo, ó Ó É o carinho que a gente faz A gente coloca a terra Isso é uma terra De fundo de quintal Com pedra Com areia Pronto Essa já vem pra cá Primeira plantinha Eu já coloco ela aqui Mãe, ó Aqui do ladinho Deixa ela aí Depois eu boto Ó Que graça Ela já fez a primeira muda Preservou quatro Pseudobulbo Três, dois Ela é bem fácil, ó Ela tá pegando agora O restante da terra Colocou no vaso, ó Sempre misturando bem Sem apilar Não precisa apertar não Viu, gente? Deixa que ela Aperta naturalmente, ó Colocou E essa bacia Ela é um pouquinho Mais larga É bom Elas gostam Todos os vasos É de plástico, ó Cuidado, ó Aí tá colocando Em cima também A gente tá replantando As espatoglotes O guiculata Que são as perfumadas Lembrando que as espatoglotes São mais de 40 tipos De espécies Viu, gente? Tem amarela Tem branca Tem rosa Tem lilás Tem mesclado Tem tudo Agora a gente Ela é conhecida Como as grapetes Mas é só um apelido O nome mesmo Científico É espatoglotes Coloclotes O guiculata O plicata Conseguiu Não foi? Essa primeira A senhora já pode colocar lá Essa ou aquela? Não, essa mais redondinha Ó Agora ela vai colocar lá Porque ele já tem uma Pela manhã bate um sol Aí Aí eu já deixo ela lá Agora Essa outra Mãe A gente vai colocar ela Pra levar sol Só que ela não gosta De muita água Ela não gosta de muita água Pois é Vamos escolher um lugar E eu já mostro Bom Ela já encontrou um lugar Aí ela vai colocar A gente vai atrás dela Bora, mãe Porque aqui tem um pouco de espaço Ó Ó Aqui Ela leva muito sol Ela leva o sol Agora encosta ela um pouquinho Pra gente não tropeçar nela Ó E lembra que a gente tinha um aí Quando for molhar isso aqui Tira ela Afasta um pouquinho É que ela não gosta muito de água, não Só pode molhar Quando ela estiver seca Tá ótimo Pronto Agora eu vou limpar ali Ela vai limpar agora Tá vendo gente Como ficou linda Ó Esplatoglota explicata Deixa eu mostrar ela aqui no sol Agora são exatamente meio dia Só que hoje não tá tão sol quente não E aqui uma hora depois Ela volta O sol vai perdendo a força nesse lugar Eu acho que por conta do muro Que é bem alto Bem, né E tem outras orquídeas Tem outras plantas aqui também Graças a Deus Bom Ela agora tá limpando Tá Vai reaproveitar essa terra Olha que linda Essa A gente chama de pata de tigre Mas ela é linda Tá linda Eu já coloquei aqui pra trazer essa qualidade Essa terra Tá muito molhada Tá muito molhada Coloca nesses vasos que não tem Nesse vaso que tem aracne mãe Esse marrom aí perto da senhora Ela tá substituindo agora Porque a medida que a medida que vai molhando A medida que vai molhando as plantas A terra, a água da chuva vai tirando Deixa eu mostrar qual foi o cataceto que ela viu florindo Que foi o cataceto que ela viu florindo Que foi o cataceto que ela viu Desse vídeo É ensinar como colocar as grafé Aqui a outra Fiquem com Deus Viu? Tudo de bom E bom feriadão pra vocês E aí Agora Tchau Se despede Manda tchau aqui pra ele Tchau Tchau, gente Deixa eu dar E aí Tchau